Informação, aprendizagem e inovação no poder legislativo. Esse foi o tema da palestra do consultor da Assembleia de Minas Gerais, Guilherme Wagner Ribeiro. O palestrante veio da capital, Belo Horizonte, para apresentar o material. Mas é no processo de avaliação, por exemplo, de um determinado projeto, a gente vê quais as informações que existem, quais as informações que precisam ser complementadas, analisar essas informações, digerir essas informações, para construir uma melhor decisão. A aula faz parte das atividades da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uberlândia. Marcelo é assessor parlamentar e desde o início da escola participa dos cursos. Ele acredita que a iniciativa é importante para aproximar o poder legislativo da sociedade. Entendendo a função do poder legislativo, isso é muito importante, além de despertar na população o espírito de cidadania. É importante isso também, as pessoas têm que conhecer e participar ativamente do processo político da cidade. As atividades da Escola do Legislativo tiveram início no mês de junho. E somente nos primeiros dois meses de aulas, cerca de 1.200 pessoas participaram dos cursos e palestras. O poder legislativo hoje está com a visão de educação para a cidadania, de maneira que nós temos uma programação variada. Teremos agora, no mês de setembro, um curso especialmente voltado para a juventude, que é a participação consciente do jovem e o plenário está aberto a essa juventude que queira participar melhor e conhecer melhor a função do poder legislativo.